Prova feita a pensar no campeonato e não na vitória nem nada. Exatamente. Mais isso, mais a nível de pensar em campeonato, depois é uma questão de pontuar e de ver o concorrente que eventualmente poderia também atingir o campeonato, que era o Marco António. As situações proporcionaram-se, foi uma coisa um pouco complicada, proporcionou-se as coisas deste modo, porque eu sou campeão, para conseguir trabalhar as coisas de forma a alterar pontos e conseguir ser campeão. E pronto, sou campeão. No primeiro ano, no ano de estreia, sem conhecendo-me uma pista, é indescritível. Cada pista era uma novidade. O primeiro ano de Rallycross, campeão nacional, é fenomenal. E qual vai ter o problema? Não tenho nenhum projeto definido, mas provavelmente Rallycross. Gosto muito do Rallycross. Isso é uma modalidade, realmente, fora do gol. Pode ser de muito pressa, muito bonito. E agora vai ainda a Cartel Branco tentar o título do Off-Roll também? Já há quase poucos, vai cogerir mesmo. Sim, talvez vá que esteja branco, porque é uma novidade que eu também gosto do Rallycross. E depois de ter obtido a vitória em Maçona, e agora também está a pensar no título do Off-Roll, talvez vá que esteja branco. Talvez vá que esteja branco, fazer a prova de Rallycross, a última prova do campeonato.